Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje é uma rotina da minha semana no geral. Porque assim, eu acho muito sem graça gravar só uma rotina da manhã ou só uma rotina da tarde, por exemplo, porque durante a minha semana acontecem várias coisas diferentes. Então vão acompanhando ali a minha semana no geral, eu na escola, a rotina da manhã junto e é meio que isso. Mas se você gostou da ideia do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal aqui embaixo, ativem o sininho das notificações e não se esqueçam que aqui no canal eu posto vídeo todas as segundas, quartas e sextas e também me sigam em todas as minhas redes sociais que vão estar aparecendo agora ali na tela para vocês. Me sigam lá porque lá eu posto vídeos todos os dias. Mas só é isso e agora, cheio de blá 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 e bora começar! Hoje é uma terça-feira, então assim, amanhã que é quarta-feira, eu vou mostrar para vocês eu me preparando para ir para a escola. Agora, nesse exato momento, estou me preparando para gravar um vídeo para o YouTube que é organizando a minha escrivaninha. Eu não sei se esse vídeo da escrivaninha vai sair depois desse vídeo de rotina ou antes, então vão acompanhando aí, fiquem de olho no canal. Então agora eu vou finalizar a minha maquiagem e vou gravando para vocês tudinho. Então assim, eu só passo um corretivo mesmo para gravar para vocês, passei um rímel bem de leve. E aí eu vou só passar agora o meu balme da Francine. E gente, uma coisa, hoje eu descobri que a minha escola postou o meu vídeo e da Júlia, sim! A gente gravou um time-lapse, eu editei tudo bonitinho e a professora mandou para o marketing da escola. A escola postou o vídeo no feed! Gente, eu achei incrível! Aí, agora, eu vou preparar a minha escrivaninha e vou tirar tudo de cima dela para eu começar a gravar o vídeo e aí eu vou mostrando. Ai, gente, é isso, entendeu? A minha escrivaninha não é que ela está muito bagunçada, porém, é que ela está bagunçada, né, aquelas... Enfim, inclusive, eu quero pentear o meu cabelo de novo, porque eu quero que ele fique um pouco mais liso. E aí, agora, eu vou colocar no time-lapse tirando tudo isso, para depois colocar de novo. Mas calma, depois vai ficar organizado. Ai, Amanda, o intuito não era só tirar as coisas da escrivaninha? Sim, por isso que eu tirei tudo da minha escrivaninha e a minha cama eu já mostro para vocês. Ela está assim, ó, maravilhosa! Eu dei uma organizada só no meu uniforme, né, e no meu pijama, mas eu dobrei, mas dobrei de qualquer jeito, porque dobrar roupa direito, eu, Amanda, não sei. Tanto é que o meu jaleco do laboratório, eu faço isso e jogo dentro da minha mochila. A menina lá, dobrando mó bonitinho assim, eu... Pum! Gente, eu sou assim, tá? Eu sou muito assim. Eu preciso parar de ser assim, né? Mas fazer o que é a vida? Então agora eu vou mostrar para vocês a bagunça. Bom, pessoas, estou aqui bem linda, tá vendo? Olha, me sentindo linda com o meu cabelo. A ring light, o espelho sujo, né? Gente, eu não sei se a tela está muito suja aqui de trás, porque eu nem limpei. Ah, vai ficar assim mesmo. E assim está a minha cama. Não liguem a bagunça, né, por conta das minhas cobertas. Aqui é a realidade para vocês mesmo. Mas tipo, isso tudo aqui eu vou colocar novamente na minha escrivaninha, tirar o pó dela. Aqui, ó, outros cadernos, caderno inteligente também. E ali está a minha belíssima escrivaninha vazia. Tem que tirar também agora das gavetas os negócios. E aqui também temos bilhetinhos, olha, fofos. As minhas amigas e do meu primo. Ai, gente, que amor. Para quem não sabe, eu, Amanda, sou assim. O meu celular está com 21%, 20%. E eu preciso gravar o vídeo. Ah, Amanda, esses 20% vai dar? Provavelmente não. Então eu vou correr aqui, vou começar a gravar o vídeo. Qualquer coisa eu coloco o meu celular para carregar, para vocês verem o perrengue chique da gata. E aí depois eu volto e termino de gravar o vídeo da escrivaninha. E volto aqui com vocês, porque é misericórdia. Eu sou assim, gente, para vocês verem a realidade da gata, tá vendo? É isso. Eu amo gravar esse tipo de vídeo, porque eu mostro literalmente a realidade para vocês. É isso, pessoas. Isso aqui vai para a rotina, entendeu? Gente, escureceu lá fora. Meu celular, botei para carregar. Estava com 1%. Na real, ele descarregou. E agora eu vou continuar gravando o meu vídeo, que eu praticamente dei e comecei. E essa é a minha rotina da tarde. Gente, eu não gravei, mas eu estava estudando física, tá? Eu fiquei umas duas horas estudando para a minha prova de física. E eu acho que agora eu volto com vocês só amanhã de manhã. Então é isso. Tchau. 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 Isso aí, coisa simples só pra sair a minha cara de morta. Eu já coloquei a minha calça da escola e meu uniforme no geral. Meu casaco também, no moletom, fui com outro casaco por baixo. Porque assim, quando tá frio, eu prefiro colocar o uniforme antes pra já ficar quentinha. Eu coloquei meus brincos também, olha. Eu coloquei só esses três porque eu não tô afim de ir com nenhum brinco aqui no primeiro que seja grande. Vou colocar também o meu anel bem lindo, olha, com a minha unha, olha. Muito, muito lindo. E vou colocar também esse piercing falso. Pronto, coloquei, olha, muito bonitinho. Com essa vibe hoje. Vou guardar isso daqui, né, porque senão vai começar a surgir uma pequena bagunça na minha penteadeira. E, gente, olha que interessante. Eu comprei, eu paguei, tipo, literalmente 10 filas naquelas lojinhas do centro de maquiagem, sabe? É listrasse pra colar na cara. Eu comprei pra festa junina. Vai ter arrume-se comigo pra festa junina. Comprei listrasse por conta do TikTok que me fez comprar porque as meninas estavam usando. Eu falei, eu quero. E eu comprei e paguei barato, 10 pila. Enfim, é isso. Eu tô com dúvida se hoje eu vou com esse perfume aqui, olha, ou se eu vou com o Red, meu, normalmente. O Babalu também. Ai, gente, sou muito indecisa. Eu acho que hoje pra ser um pouco diferente, eu vou com... Não, eu vou com isso daqui, ó. Eu vou com isso daqui mesmo. Então depois eu vou passar esse perfume aqui muito lindo. E hoje eu vou passar, acho que só, esse meu Lip Chili da Fran. Pessoas, olha isso. Olha que coisa mais fofa. Olha. Gente, isso aqui é uma bolinha de pelos. Eu não dou conta disso, não. Ó. Vocês acharam que não ia ter um momento de dancinha? Vai ter um momento de dancinha sim, nem que eu tenha que dançar uma música só, entendeu? Bora lá. Calma. Essa daqui eu nem sei direito, mas vou dançar mesmo porque eu, Amanda, nem sei mais dançar do TikTok direito. Porque eu tô com preguiça de aprender, eu tô nesse nível. E eu tô com preguiça de ver o conteúdo. Ai, Amanda, você sempre chega atrasada nos lugares? Sim! Ah, você se arruma muito tarde? Não! Eu sempre estou dentro do horário, porém assim, eu sempre consigo me atrasar. É de mim. Então assim, ah, se for para algum lugar e não se atrasar, não vai ser eu, Amanda. Tipo assim, está todo mundo lá na festa, eu vou ser a última a chegar, literalmente a última a sair de casa. Ah, você é muito esquecida. Sou também, tanto é que eu esqueci de assinar a autorização, então meu pai vai ter que assinar agora a autorização, gente. Antes de sair de casa, e no caso, eu já deveria estar saindo de casa. Mas antes daqui saiu. É isso. E qual tênis eu vou? Eu irei ir com esse tênis aqui, rosinha. Tá vendo? É esse que eu vou. Enfim, autorização assinada com sucesso, entendeu? Aí, eu ia passar agora o meu lip chili da Fran. Tchau. Tchau. E aí Alguns momentos depois Enfim, meus amores Cheguei agora da escola E hoje eu saí mais cedo Hoje eles liberaram meio-dia e dez E a minha aula termina meio-dia e quarenta Ai Amanda, por quê? Porque a gente fez Geek Test Que é uma prova ali Do nosso livro online Que ganha depois de pontuação É tipo prova de Enem É tipo a preparação pro Enem assim Mais pra frente Já é praticamente uma da tarde Assim, não comi ainda Tô nesse estado aqui Aí agora eu vou postar vídeo No YouTube pra vocês Porque hoje é uma quarta-feira Eu posto vídeo Aí eu acho que de tarde Eu vou dar uma dormida Porque assim, gente Eu tô caindo de sono Caindo mesmo de sono Onde eu fui dormir muito tarde Aí depois eu vou acordar E vou provavelmente estudar Física Sim, amanhã eu tenho prova de Física E assim, eu já estudei bastante ontem Hoje eu só vou dar uma revisada no geral Acaba que hoje Hoje eu não vai ser nada interessante Porque eu vou literalmente Acho que dormir, editar alguma coisa E estudar Física, entendeu? E domingo eu vou assistir Pequena Sereia nos cinemas Eu tô muito, muito, muito feliz Porque Pequena Sereia é o filme que eu tava querendo assistir E é isso, gente Agora eu só vou me ajeitar Então, pessoas O que acontece? Já dormi, acordei Eu comecei a dormir era 3 horas Agora são 5 horas Então eu dormi tipo 2 horinhas Até porque eu tava postando vídeo lá no meu Instagram No meu TikTok também Almocei Tô aqui, ó, no meio das cobertas Porque moro no Sul Entendeu? Em Santa Catarina, no caso E assim, gente Tá muito frio Vocês não tão entendendo Tá muito, muito, muito frio Aí agora eu vou dar uma revisada Em Física E só pra vocês entenderem Que eu tô estudando direitinho É a partir daqui, olha É a Lei de Newton Que vai cair na prova Tudo isso, tá vendo? Só que tipo assim É bastante atividade E tem que decorar mais as fórmulas E ver como faz E é isso, gente Me desejem boa sorte, não é mesmo? Vou estudar aqui E vou dar aquela revisada Olha esse título metálico Nossa, ficou lindo, lindo e lindo Pessoas, hoje é uma quinta-feira Amanhã é sexta-feira Graça da Deus Ah, sobre a prova de Física A verdade Fiz todas as questões Eu acho que vou tirar uma nota boa Eu acho E é isso Eu consegui fazer todas as questões E eu tô bem, assim Feliz com isso, né? Fui uma das últimas a entregar E bate aquele desespero, né? Mas tudo bem E aí depois Quando sobrou tempo A gente tava jogando stop online Depois da prova, né? E aí, gente Nossa, é muito bom jogar stop online Com as pessoas ali Da sala mesmo do convívio Nossa, a gente deu altas risadas Assim, muito bom mesmo E aí depois eu confesso que Na penúltima aula Fiquei com muita raiva E ainda estou com muita raiva Por um motivo aí, né? Que não vale a pena Estar falando pra vocês Mas aí Eu vou tentar deixar A foto aqui pra vocês Porque eu A minha amiga E minha outra amiga A gente ficou no pódio No top 3, né? Vamos fingir Que a gente não Não roubou Ali pra conseguir Ficar no pódio Ok? A gente releva isso Mas tudo bem É isso que aconteceu Diferente, assim Hoje no meu dia Mas estamos mais aqui Pra falar sobre a prova mesmo, gente Eu acho que talvez Eu tirei uma nota boa Porque eu estudei Muito ontem com a Júlia Com a minha amiga Então, é isso Quero ver Como se encheu Ali, ó Vou ter a luz Pessoas Eu fiz o penteado, né? E tipo Caiu Ó Tô esperando Sibeli Tinha ficado Mó bonitinho Assim, tá bonito, ó Eu preciso ainda Apagar os negócios E O vídeo A gente também já gravou E aí Eu vou ficar aleatória aqui Vamos girando, vai Vamos girando Calma Eu lembro que você girava assim Gente Ai Sibeli, eu tô Puta que Ela era pequena Tipo assim ainda, ó E aí só alguns giravam Ai Cabelo na cara, graças a Deus Nossa, bota até a alma Mano, eu tô muito criança feliz Gente, que saudade isso Eu era a minha brinqueda favorita Aí depois eles tiraram Eu não, eu tinha pavor mesmo Não ia Eu não Eu no primeiro dia de aula Sério, eu tinha o pré-uno No primeiro dia de aula Eu era mais baixa Tava girando Eu perdi o equilíbrio Eu bati com a boca aqui Primeiro dia de aula Na escola Na minha vida Histórias Ai, tô tomando Enfim, meus amores Olha o que acontece Eu esqueci de finalizar essa rotina Quando é rotina Eu sempre esqueço De finalizar o vídeo E eu tô editando E percebo que eu não fiz a finalização Mas enfim Eu coloquei ali pra vocês Do passeio da escola Que eu fiz sábado Que eu tinha comentado E aí de noite Eu fui pra uma festa de aniversário E foi isso, gente Era pra mim ter finalizado Esse vídeo sábado Depois do passeio Porém eu esqueci E essa rotina Vai sair na semana Que eu estou gravando esse vídeo Então é meio que isso Mas se você gostou desse vídeo Que foi um pouco longo Mas tudo bem Deixa aquele like Se inscreve no canal aqui embaixo Ativem o sininho das notificações E não se esqueçam Que aqui no canal Eu posto vídeo Todas as segundas Quartas e sextas E também me sigam em todas Nas minhas redes sociais Porque lá Eu posto vídeos todos os dias Mas não é isso, gente Um super beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau